André, o soldado tem 35 anos e desde pequeno tinha o sonho de ser policial militar. Lutou desde o início, quando completou 18 anos, para realizar esse sonho. Há 7 anos ele fez o concurso da polícia militar, conseguiu passar e atingiu essa conquista. Realizou o sonho de ser policial militar. Hoje ele faz parte do batalhão de choque. Está feliz da vida, só que ontem esse sonho acabou se tornando em pesadelo. Tudo por causa de um sargento da polícia militar que estava ameaçando, perseguindo esse soldado, segundo a versão do PM. O motivo é o seguinte, André. Lá no batalhão de choque, esse soldado faz um serviço de pedreiro. E ele disse que estava sendo cobrado demais pelo sargento, que não dava elementos suficientes para ele cumprir as metas. O sargento cobrava diariamente muita produtividade, mas aí ele não dava materiais e nem profissionais, nem outros policiais suficientes para que o soldado pudesse atingir essas metas. Foi aí que o soldado resolveu gravar um áudio, explicando a situação e mandou para o sargento. Vamos ouvir. Sargento, por que vai sair um componente da obra, Sargento? Porque se está cobrando produção, tem que pegar alguém que não seja da obra, que está produzindo lá na obra, ou seja, alguém que é responsável pela compra, para ir comprar esse material. Aí vai atrasar o serviço, aí fica tirando a minha educação física, fica coxando a gente para horário, tudinho. Mas o feedback não tem nenhum. X-Man era para estar lá em cima ajudando. Mas cadê o feedback? Infelizmente, eu quero sair da obra. Eu não quero ficar na obra mais não, eu vou procurar outro batalhão. Não quero ficar nessa obra mais não. André, depois da gravação desse áudio que foi feito pelo PM, acabou acontecendo o que o soldado menos esperava. Ele foi detido, preso, lá dentro do batalhão de choque, durante o serviço pelo sargento. Foi um momento de pânico, André. Esse soldado foi algemado. Agora, o que chama a atenção é que o sargento fez questão de gravar um áudio no momento em que estava realizando a detenção desse soldado. Ele gravou tudo, desde o momento que deu a voz de prisão até a saída dele do batalhão. Vamos ouvir o áudio. Avinha, eu vou entender como é que funciona aqui a polícia. Não, comandante, eu vou... Tu vai falar agora que eu estou mandando, senão vai te prender. Eu vou mandar te prender agora, pôs de família ação. Não vai me prender agora, bora, 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 bora. Quer entrar num negócio pacífico, vai? Bora, preso, eu preso, tá f***. Pode falar, eu estou esperando aqui, eu não fujo de campanha. Eu sou a polícia, cara. Eu sou a polícia, tá f***. Caralho, eu sou a polícia, tá f***. Bora. Eu sou a polícia, eu sou o Pedreiro não. Eu sou o pedreiro mesmo. Eu sou o bordenado, eu sou a polícia, eu sou o bordenado. Se ele for o credente, bora. Se ele for o credente, bora. Vou tomar o credente, bora. O soldado, André, muito nervoso, desesperado, chorando, foi levado para o quartel do Derbe. Só que ele estava em pânico, praticamente em surto e precisou ser trazido aqui para esta clínica psiquiátrica onde está internado e que fica em Olinda. A nossa equipe de reportagem conversou com exclusividade com a companheira desse soldado. Ela contou com mais detalhes como tudo aconteceu e disse que a intenção do sargento em gravar o áudio no momento em que estava detendo o companheiro dela, era de humilhar o policial diante da corporação. Ele escutou o áudio do meu esposo e foi atrás dele, na covardia. Eu vejo que foi na covardia, por quê? Porque ele pegou o celular, botou para gravar, sem meu esposo saber. E falou assim para o meu esposo, tu vai subir, subir para algum lugar para fazer algum serviço. Meu esposo sargento, eu não vou não, eu quero sair. Já que o senhor viveu dizendo que vai me tirar daqui, eu quero sair, me tirem, eu quero sair. Ele fez, ou tu sobe agora ou tu vai preso. E foi o que aconteceu, meu esposo foi preso. Passou o dia preso, eu sem saber de nada. Fiquei sabendo já à noite que ele disse que estava preso, quando já tinha acontecido tudo, que ele foi levado para a delegacia. Lá apurou os fatos e viu que meu esposo não cometeu nenhuma infração e foi liberado. Se meu esposo não cometeu nenhuma infração, então quem cometeu foi o sargento, por abuso de autoridade. E vai ficar se impune, só porque ele é superior. O marido não quer sair do batalhão de choque. Além do sonho de ser policial militar, ele também fazia questão de fazer parte do batalhão de choque. Ou seja, ele conseguiu realizar dois sonhos, duas conquistas, André. E daí a mulher acabou desabando, acabou chorando de tanta emoção, porque está com medo de que o marido sofra represálias. Quando eu escutei o áudio que ele mandou para mim, eu caí no desespero, eu chorei. Eu chorei, porque eu estou com meu companheiro há 15 anos. Eu nunca vi meu companheiro ser humilhado, não, por ninguém não. Eu chorei. Fiquei triste e ainda estou, mas eu tenho que levantar a cabeça, porque agora ele está precisando de mim. Eu não preciso ficar, eu não posso, eu não posso ficar fraca, porque tem um ele, tem um meu filho que precisa de mim. Meu filho tem 9 anos, meu filho precisa de mim. Meu filho faz terapia, meu filho tem suspeita de TDAH, meu filho faz tratamento com fono, com psicólogo, assim. Meu filho precisa de mim. Agora ele também vai fazer tratamento com psicólogo, com psiquiatra, não sei o certo ainda. Então assim, eu preciso ser forte, né? É triste, é lamentável isso. Com imagens de Anderson Bolinha, Rafael Cabral para o Cidade Alerta Pernambuco.